Isso para a gente é uma grande chamada, você está entendendo, Letícia? É uma grande chamada. A chamada é a seguinte, em tudo, em tudo, olhar a glória de Deus. Em tudo, olhar uma ordem possível para o mundo. Porque quando a gente, de fato, ordena as nossas ações, ordena os nossos atos, a gente ordena todas as coisas que a gente está fazendo para um bem maior, para a perfeição, para o amor, é como se a gente estivesse participando, claro, humildemente, no que a gente pode fazer, é como se a gente estivesse participando dessa perfeição. E ora, Deus é perfeito. Deus é perfeito, Deus é pleno, Deus é amor, Deus é completo. Então, é como se a gente, quando a gente age perfeitamente no mundo, ou seja, quando a gente age com a intenção reta, quando a gente age ordenando, organizando, sem preguiça, sem desordem, sem nada, quando a gente age assim, a gente está fazendo uma ação mais excelente, mais sublime que a gente pode estar fazendo. É que vale dizer o seguinte aqui, sem nenhum medo, sem nenhum medo, quando a gente faz as coisas mais intranscendentes, ou seja, limpar o bumum do nosso filho que está com a fraldinha suja, sentar para almoçar com a nossa família e prestar atenção e servir cada um na mesa, olhar o que cada um está precisando, etc. Essas coisas feitas com presença de Deus, essas coisas feitas com visão sobrenatural, essas coisas feitas de tal modo que a gente está querendo transbordar em amor para que a vida dos outros fique melhor, fique mais cômoda, fique mais agradável. Se a gente está levando isso ao alto como um incenso que sobe até os céus, vou dizer, olha, isso é um tipo de oração, isso é um tipo de oração e a gente não se perde. Então é muito difícil a gente conseguir imaginar que sem essa tecnologia a gente consegue, de fato, caminhar na presença de Deus ao longo de todo o dia. Ao longo de todo o dia. A gente só consegue imaginar que a gente consegue caminhar na presença de Deus ao longo de todo o dia se essas coisas que são intranscendentes, são toscas, são materiais do nosso dia, também tem uma qualidade de oração. Porque, veja, se a sua oração é só um tipo de oração mental, Letícia, você só faz oração mental, então você vai lá diante do Sacrado, diante do Santíssimo, se você ajoelha, sei lá, você para a noite para rezar, você faz oração mental. Ou a sua oração é só uma oração de quando você está lendo, então você está meditando sobre a palavra, sobre a Sagrada Escritura, você está meditando sobre algum livro espiritual. Se a sua oração é só isso, entenda, você tem um ponto cego na sua existência, porque, em geral, a atividade mental é fraca. Então, em geral, a atividade mental se dispersa, se distrai, e uma parte das vezes a gente não está conseguindo pensar em nada que seja, por assim dizer, de oração ou de sentido último, ou de finalidade última. A gente está conseguindo fazer aquilo que a gente está fazendo no momento. Não é assim? Imagina só que você é um dentista, e você está ali fazendo obturação, está mexendo na boca, fazendo um canal, está mexendo na boca do teu paciente, e de repente, você escapa ali uma ferramenta, você abre a boca dele, pega uma artéria e começa a jorraçar. Olha, é evidente que toda a tua mente, uma parte do tempo, ela vai ficar atenta ali para aquilo que você está fazendo. Pega aqui o fio de sutura, chuleia aqui. Pronto, você já entende? A tua mente, ela já se perdeu no sentido de que ela já não está mais lá em cima nesse sentido. Ela já não está mais pensando em Deus, pensando nos anjos, pensando na trindade, pensando na abelha. Não, ela está ali pensando no sangue que está jorrando a boca do paciente. Não é assim? A maior parte das vezes, no nosso dia, a nossa mente é capturada por uma outra coisa. É capturada por precisar fazer os cotidianos. Então, a gente precisa ter uma ordem na nossa conduta. A gente precisa, antes, isso é o oferecimento de obras. Antes de tudo, antes de começar o dia, a gente já se põe na presença do sentido, na presença do alto, na presença de Deus, que seja. E cada ato seu já é um ato ordenado para devolver essa perfeição do mundo que foi perdida, essa perfeição do mundo que a gente não encontra, se a gente não agir benevolamente, se a gente não agir com amor, se a gente não agir docilmente na graça. Então, olha, é isso que a gente pretende. Entende, Letícia? A tua pergunta é maravilhosa. A tua pergunta, ela, na verdade, é uma pergunta de quem está, de fato, querendo alguma coisa séria da vida. E existe uma tecnologia muito sutil e, ao mesmo tempo, sofisticada para que a gente consiga alcançar a melhor resposta para essa sua pergunta. Tá, Letícia? Então, é 100% possível, e não só possível, ela é necessária, é 100% necessário que a gente consiga, ao longo do nosso dia, a gente está profundamente atado, junto do sentido último de cada coisa. Sem imaginar o seguinte, não, eu só estou em união com o Espírito, eu só estou em união com a transcendência, eu só estou em união com o sentido último, eu só estou em união com Deus quando eu estou na igreja rezando. Quando você está na igreja rezando, é um momento excelente de união com Deus. Ninguém discute isso. Agora, e quando você não está na igreja rezando? E quando você não está no quarto de joelho rezando? E quando você está descascando batata? E quando você está corrigindo prova dos seus alunos? E quando você está entregando relatório lá da contabilidade? Fala, esses momentos, eles são, de fato, a trama da tua existência, meu filho. Assim, 90% da tua existência você vai passar fazendo essas coisas, né? Almoçando com a família, entregando relatório, né? Se divertindo até. 90% do teu tempo é assim, então a gente não pode desperdiçar esse tempo para estar com o coração profundamente unido com a transcendência, profundamente unido com o mundo espiritual, tentando de algum modo, com aquilo que é possível para a gente, reorganizar esse mundo do melhor modo, né? E devolver essa perfeição para o próprio Deus. Entenda que quando a gente, de fato, está com ato, tentando agir de modo perfeito, tentando agir com a melhor das intenções, com o melhor dos atos e com o melhor dos resultados, a gente está unido à perfeição. E a perfeição é o próprio Deus, né? Então, a gente está unido a Deus. Nunca duvidem de que é possível ser perfeito, né? Então, isso está lá na própria Escritura, né? Na própria Escritura está lá, sede perfeito como o vosso Pai Celeste que está no céu é perfeito. Qualquer pessoa que diga que, ah, não dá para ser perfeita, etc., essa pessoa está contrariando a própria estrutura mesmo da realidade, né? A gente será perfeito? Você fala, não sei, depende de cada um. Mas se o chamado é a perfeição, isso você não tem a dúvida, né? Então, é isso que você tem que desejar, de fato. Não ter vergonha de pedir isso nas suas orações mais íntimas, sabendo que a perfeição não acontece só no campo da vontade ou no campo do desejo. Ela acontece no campo da ação, do resultado, né? A natureza sedutora da vida, ela, de fato, já é no resultado de algum modo. Você está entendendo? É muito sedutora a gente conseguir entregar resultados bem feitos, entregar pedras, últimas pedras postas, colocar as últimas pedras, né? Colocar o ponto final das coisas que a gente começa a fazer. Isso é muito importante. Então, já te adianto, Letícia, que uma coisa que te ajuda a encontrar uma grande paz e que você percebe que você não está desviando do caminho, coisa muito prática que eu vou te dizer, é concluir aquilo que você começa. Concluir aquelas obras que você iniciou. Então, você começou a lavar uma louça, termina. Você começou a arrumar uma gaveta, termina. Você começou a ler um livro, termina. Você começou a... Sei lá, qualquer coisa, né? Do teu trabalho cotidiano. Seja doméstico, seja profissional, seja qualquer coisa, né? Começou, termina. Isso está entre as coisas mais importantes do mundo. Está entre as coisas mais importantes do mundo. Isso dá uma ordem para a tua vida. Você vai fechando, como o pessoal gosta de dizer, os fechar ciclos. Mas isso é importante mesmo. Fechar pequenos ciclos ao longo do nosso dia, eles vão dando as pequenas perfeições. Então, às vezes, você não vai ter a perfeição no conteúdo do que você fez, porque você não conseguiu fazer aquele relatório do modo mais perfeito. Mas, bem, você tem uma perfeição da forma. Você concluiu aquilo. Agora, se você não tem nenhuma coisa nem outra, fica muito difícil imaginar que você vai conseguir ter essa perfeição que leva até a paz de espírito e até o sentido último mesmo das coisas.